e aí galera beleza vim aqui hoje dar uma dica para quem gosta de jogar tibia ainda em 2016 uma dica é usar esse navegador aqui ó o puffin free o puffin é um navegador que vem com o flash embutido o adobe flash né então aqui eu já estou na página de login que eu tenho ela salva para abrir quando 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 abre o navegador ele já abre uma página já do tibia bom aí você já tem aqui o já tá no lugar do você já se abre com o computador seja nada permitir aí eu não sei como tirar ela toda vez ele fica se permitir assim não dá para julgar julgar mais aqui só para eu só uso para colocar os personagens para treinar offline quem não sabe ainda esse método de treino offline agora quando você é premium account você tem o direito de treinar offline 12 horas por dia aqui ó e aqui tá falando o progresso do treinamento aqui do meu char tá treinando sword shield e aqui é o navegador é o flash client né ele não roda cem por cento assim roda normal mas o não cabe todo na tela não fica muito pequeno jogo e como não tem mouse para arrastar aqui configurar um pouco complicado aqui tem mais duas horas 56 minutos de de remédio ele não tem mais cerca aqui ó eu configurei aqui no meu cliente para quando eu clicar ele dá use né porque fica mais fácil aqui então assim se for uma coisa coisa rápida aqui, caçar assim não dá, mas se tiver que fazer alguma coisa mais simples assim até dá, tem aqui o modo de teclada, só que ele não vai ter as setas para andar, então é melhor deixar assim mesmo, deixa ver só uma coisa, aqui dá certo, por isso que esse navegador, além de ter o flash, ele tem essas opções aqui de controle, de mouse e tudo, então isso ajuda, mostrando aqui só, vou entrar aqui no DP, só para mostrar aqui se precisar fazer alguma coisa básica, precisar vender algum item, vou até tentar falar alguma coisa no chat para ver se ele, olha o marketing aqui, vendeu o amullet por aqui do DGP, não, tem ninguém comprando o Scarf, aqui está travado no amullet, deixa eu procurar alguma coisa aqui, aqui ó, demo a arma, então vocês podem ver o que vai procurar alguma coisa aqui, aqui ó, demo a arma, aqui ó, demo a arma, então vocês assim, não dá para jogar assim, ficar caçando esse tipo de coisa, mas quem precisar resolver algum problema rápido aqui, consegue numa boa, precisa vender, comprar alguma coisa no marketing, conversar com alguém, vamos ver aqui, deixa eu ver, ah, foi, agora foi, agora foi aqui, era só apertar o enter aqui, burro, teste, agora está funcionando numa boa, então vamos voltar lá para a área de treinamento e aqui, o cliente completo ele ficaria assim ó, então tá aí gente, era isso, queria mostrar para vocês que, dá para, jogar entre aspas né, dá para, pelo menos logar aqui, resolver alguma coisa rápida, então é isso, então até mais pessoal, até próximo vídeo, os demais vídeos aí do, 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 do novo Vibe, né, esse aparelho que eu estou usando, mas fica a recomendação aí desse navegador muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, não só para, não só o tibia, mas outros jogos de flash também, ele tem configurações para teclado e joystick igual apareceu ali, então é isso, até uma próxima, tchau tchau.